Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Eu queria compartilhar hoje aqui um pouco sobre a trajetória da minha mãe. Felizmente hoje em dia eu posso dizer que ela é praticamente crudívoro, frugívoro. E isso não só me toca muito, me emociona muito, como fico muito feliz, não só por toda a ajuda que ela prega no Saúde Frugal, postando os livros, me ajudando com retiros, entre inúmeros outros fatores, mas como a mudança dela para uma dieta que é mais congruente com o que ela mesmo hoje em dia acredita e pratica. Então eu vou deixar ela falar um pouco sobre como que ela se tornou frugívoro. Bom dia, meu nome é Thais, para quem não me conhece, Thais Coraça e sou mãe do Eduardo. Muito importante é o seguinte, você come, experimenta, se sentiu bem? Por que que depois que você come uma salada, você se sente leve, você consegue trabalhar, você consegue fazer outras coisas? E quando você come uma feijoada, um cozido, ou qualquer coisa do gênero, você fica doido para ir dormir, doido para uma rede, né? Doido para descansar um pouquinho, ou então um cafezinho para acordar, por quê? Porque você fica letárgico e não tem outra explicação. Verduras, frutas, legumes até, é uma alimentação muito mais saudável. É alimentação saudável. Então a gente tem que optar pelo que nos faz bem. A idade vinha chegando, eu precisava me sentir bem. E uma coisa que você falou ontem muito legal, que eu sempre relato e parece até doideira, né? Já que eu gosto de ser bem acadêmico, bem científico, para ficar dentro dos moldes e realmente mudar algo. Mas eu sempre falo que o corpo fala comigo, né? Durante o jejum, com uma dieta de frutos e vegetais, estando crudívoro, parece que você fica muito mais sensível. Parece que o feedback do sistema nervoso é muito mais evidente para o que ele quer, para o que ele necessita, para o parâmetro que você tem que tomar, para o ato que você tem que tomar. E eu sempre falava isso depois dos jejum, etc. Mas a gente não tem nada na ciência para comprovar isso até onde eu sei, né? Mas ainda assim, o que você falou ontem? Eu falei que... Você falava com você? Tem horas que nem todo mundo é determinado igual o Eduardo. E eu, às vezes, posso tomar um cafezinho, né? E aí, o que me faz muito mal. Mas eu tomo e o que acontece? O meu corpo reclama. Tem horas que ele diz assim, Ai, você está cansada, você está precisando de deitar. Eu sinto o meu corpo dizendo, não come isso. Não come isso. Eu sinto. Se você insiste, borrrice é sua. Né? Minha, no caso. Mas, eu sinto o meu corpo conversar comigo. E isso há uns anos atrás, eu não sabia o que era isso. Você não sentia, né? Não. Você estava todo intoxicado pela comida cozida, pelos hábitos, pelo sobrepeso, que você não sentia o corpo falando com você. Não sentia. Eu só sentia muito cansaço, mas não... Hoje não. Eu sinto repulsa dele por aquilo. Exatamente o que todo crudivo me relata, exatamente o que eu relato. E quanto mais, até mesmo você sente a necessidade para um jejum, né? Sinto. Sinto a necessidade. Eu só fiz até hoje um de três dias. Mas eu sinto... Eu faço sim. O que eu falei, né? Vou começar a fazer uma refeição mais tarde, aí passo horas sem comer, entendeu? Mas não... Restrição calórica também, né? Você acaba comendo pouco. É, isso sim. Eu não sou de comer excessivamente, né? A não ser que a comida esteja, assim, muito apetitosa, que nem as virigelas de ontem e que ele vai repetir hoje. Mas, assim... Novo crush. Mas não é... Realmente não... Não tem esse hábito de fazer que nem ele faz, né? Quantos quilos... Não tem esse hábito, não. Tem que manter a massa magra em dia, né? É. E eu me exercito, eu sou um homem, o tamanho também é bem diferente. É, que ele também fala, mãe, se exercita, mãe, você precisa se exercitar, mãe. Mãe, você tem que ir para uma academia, mãe, você tem que fazer. Ele fica no meu pé com razão, né? Porque aí, quando você se exercita, isso é normal. O senhor, o dia que você vai sair, passear, não sei o que, você vê que você come uma quantidade maior. Porque o exercício te leva a comer mais. Deve ser bem baseado isso, né? Mas é isso aí. Isso aí, então. É isso aí, garoto. Você acha que esse é o caminho? Esse é o caminho. Dá para viver sem drogas, sem comida cozida. Nossa Senhora. Sem remédios. Só dá. Já tomei. O higienismo, realmente, você tem visto... Já ingeri. É mais sensato, né? Já ingeri. Viver através da saúde, por viver saudavelmente, ao invés de saúde, por paliar, tratar ou suprimir sintomas com remoção de órgãos, remoções de partes, introduzir comida industrializada, às vezes direto no estômago, na veia, pela boca. Pelo amor de Deus. A gente tem, sim. É que viver naturalmente. Só isso. É simples assim. É simples assim. E não era a sua convicção há 11 anos atrás? Com certeza não. Com certeza não. Eu já ingeri bebendo alcoólica, não usei drogas, mas já ingeri bebendo alcoólica, que é uma droga, né? Não fumava só passivamente, sentindo cheio de fumantes perto, mas assim, e comia muita besteira. Muita feijoada, muita linguiçinha, muito isso, muito aquilo. E me sentia o sobrepeso, só o sobrepeso eu não conseguia subir alguns degraus de escada. Quanto mais, por exemplo, uma rampa que nem tem aqui. Não, nem pensar. Agora, né, eu estou me sentindo bem, com a graça de Deus. E isso é muito importante. Devo isso a tudo o que o Eduardo estudou, a tudo que ele começou a passar para as pessoas, e que eu comecei a observar, né? E com isso, me ajudou muito. E espero que ajude vocês também. Tenta, experimenta. Não custa experimentar. É como eu sempre falo, se você passar um mês comendo comida crua, e você não gostar, no final desse um mês, a comida cozida ainda vai estar lá. Você ainda vai poder comer, voltar a comer comida cozida. O mundo não vai ter mudado. Infelizmente, em um mês, o mundo não vai se tornar crudível. Então, se você quiser, só faz um teste. Se você já passou 20, 30, 40, 50 anos comendo comida cozida, será que não vale a pena tentar da forma da natureza que todos os animais fazem? Um mês. Será que você vai estar perdendo muita coisa? Vivendo de caquis, figos, melancias, bananas, alface, tomate, flor, cocos, oleaginosas, ervilhas. Mas é, sabe? Comida que cresce na horta, colorida, cheia de água. Que isso indica, literalmente, vida. Ah, chegou o inverno. Chegou o inverno, adoro uma comida de dia quente. Eu também. Faz um legumezinho no vapor e come junto com a sua salada. Sim. É um fator de transição. Enquanto as pessoas não conseguirem ser 100% crudível, se elas forem 60, 70%, elas já estão no lucro. Fato. Tá? Obviamente tem que fazer que nem o Eduardo manda. O doutor Eduardo tá certíssimo. 100%. É, é que nem se ele chegar pro seu paciente e falar não, fuma só 10 cigarros por dia. 10 de 2 máscara, 10 cigarros. Concordo, concordo plenamente. Se algo faz mal, não existe moderação pra algo não fisiológico. Comida cozida não é fisiológico, então não existe moderação. Então, sinceramente, minha perspectiva profissional, pessoal, empírica, é que quando a gente começa a abrir exceções, como que você vai fazer exceções pra estupro, como que você vai fazer exceções pra assassinatos, como que você vai fazer exceções pra drogas, como que você vai fazer exceções pra coisas que começaram a causar todos os problemas que a gente vê hoje em dia. Que foi o fogo. Foi o fogo que levou os seres humanos a começarem a comer carne, começarem a comer grãos, tubérculos, e aí começou a alterar algo que nunca deveria ter sido alterado e a gente vê a civilização de hoje em dia tão agressiva, tão problemática, tão autodestrutiva. As pessoas sabem que o McDonald's faz mal, as pessoas sabem que o fast food faz mal e mesmo assim consome. As pessoas sabem que cigarro faz mal, as pessoas sabem que drogas fazem mal, álcool faz mal e mesmo assim elas estão se acabando em nome da estética, em nome do prazer, em nome de um monte de coisa. Enquanto o mundo é destruído, a família é destruída, as crianças, o futuro do nosso planeta tá em jogo. Então, eu sinceramente não acho que existe moderação pra algo que que destrói o nosso ecossistema, destrói o planeta, destrói os seres humanos, induzem o holocausto animal, que enquanto a gente continuar matando a nossa comida, a gente vai continuar matando os animais, matando a nós mesmos. Eu acho, sinceramente, é a minha opinião. Não, com certeza. Me vejo como radical, mas muitas das ideias radicais foram vistas como radicais e depois no futuro, hoje em dia, a escravidão é uma coisa absurda. Mas há 100 anos atrás não era uma coisa absurda, era visto como uma coisa normal e qualquer um podia escravizar um negro, por exemplo. Mulher não podia votar, entre inúmeras outras coisas que são absurdas, óbvio que são absurdas, mas é por causa do tempo tão retrógrado, da visão tão retrógrada do status quo, acaba sendo visto. É que eu sempre brinco, né? Já vi um cavalo fumando? Já vi um cavalo cozinhando? Se a gente visse, se a gente ia achar como uma coisa radical, uma coisa absurda. Mas como é uma coisa tão... Como a comida cozida é uma coisa tão normal, como ficar doente é uma coisa tão normal, porque 99,99999% das pessoas fazem, a gente vê como uma coisa... Não, concordo plenamente com ele. Entretanto, se as pessoas não conseguem passar um dia inteiro com comida crua, se elas passarem um terço, dois terços do dia com a comida crua, elas vão estar ganhando saúde. Sim. Tá? E aí elas, ganhando saúde, elas vão verificar que aquilo fez bem. Se fez bem, elas podem aumentar a utilização. Concordo plenamente. É? Só a gente saber a meta, só a gente saber o real caminho e a gente vai adequando à medida do possível. Uhum. Vai adequando à medida do possível. É só um... Qualquer coisa, eu venho passar cinco dias aqui com o Eduardo no retiro, porque aí você vai ver como é fácil comer comida crua durante cinco dias e o dia inteiro, né? Por exemplo, um iogurtezinho de coco, esse é salgado para você usar com a... Com os vegetais. Com os vegetais, né? Um brócolis, uma couve-flor, você dá uma... uma quebradinha assim... um cru de tê de couve-flor. Você faz uma pastinha. Com iogurte de coco veganíssimo, crudívoro e salgado esse. é uma pastinha. Isso aqui não tem iogurte, iogurte nada. Isso aqui é uma pastinha. Só coco batido. É polpa de coco batida. E delicioso. Delicioso. Gente, recomendo a todo mundo experimentar. a senhora dona de casa, incrementa a sua salada. Faz um molhinho diferente e caprichado, sem coisas industriais. Use bastante tempero da horta. Coentro, salsinha, cebolinha, cebola, alho. Use bastante coisa da sua horta ou se não tiver da horta, procura comprar orgânico. Se não puder, o mínimo que você puder fazer de mal à saúde, melhor. Você compra, faz um molhinho e incrementa a salada. Incrementa a salada. Bota maçã partida, bota manga partida na salada. Abacate, para quem gosta, eu adoro. Se você partir, picar a maçã, jogar na salada, botar uma uva passa, você já está incrementando uma salada e jogou um molhinho desse, uma coisa em cima, aposto que vão comer em quantidade da sua salada. Obviamente, se você botar alface e tomate, fica muito atrativo, né? Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Tem curso culinário, livro, retiro, palestra, um monte de informação gratuita aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram e, principalmente, no site para você fazer essa mudança de uma forma muito mais fácil. Sinceramente, há 12 anos atrás, quase, quando eu mudei, não tinha YouTube, não tinha livro, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem onde procurar informação direito, não tinha modelos vivos para eu ver e falar, pô, que legal, isso é possível. Então, se apodera desse conhecimento, se apodera da facilidade de poder ter alguém que já quebrou a cabeça por você antes. então, do fundo do coração de um nutricionista crudivo, só tenho a desejar a vocês muita, mas muita saúde frugal. Antes disso, gostou do vídeo? Tenta, experimenta e depois fale alguma coisa. Faça, poste um comentário, dê um retorno para o Eduardo, ok? Muita saúde frugal e um bom domingo! Muita saúde frugal Muita saúde frugal e um bom domingo!